Olá pessoal, Stephanie Gomes perdeu a chance de continuar na disputa para ser a grande campeã da Grande Conquista. Já o Dionísio foi o segundo participante a ser escolhido pelo público para continuar na Grande Conquista. Já Stephanie não teve essa chance e foi a segunda participante eliminada da mansão da Grande Conquista. Stephanie recebeu 18,39% de votos para ela continuar no reality, mas isso não foi suficiente e ela acabou sendo eliminada da Grande Conquista. Parece que o público não gostou nem um pouco após ela ser desmascarada no ao vivo. O público não gostou da atitude de falsidade de Stephanie Fabi e por isso acredito que por esse motivo ela acabou tendo pouca porcentagem para continuar no reality. Acredito também que isso seja uma resposta para a Fabi. Talvez se fosse Fabi no lugar dela, com certeza a Fabi também seria eliminada nessa eliminação da zona de risco. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de Stephanie ser eliminada, se vocês concordaram se foi justiça feita ou se vocês acharam que foi uma pena que ela poderia sim continuar e receber mais uma chance dada pelo público. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e fica ligadinho que daqui a pouco tem mais vídeos da Grande Conquista para vocês. tchau 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 Obrigado por assistir.